Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio... Está no ar Gente Carioca, o programa que está sempre nos melhores lugares e nessa praia de Copacabana onde estão sendo realizadas as missas com o nosso Santo Papa. E já começando a revista das comunidades, eles chamam Revista das Favelas. Foram lançadas lá no Arpoador. Cida Moraes esteve lá e verificou tudo. Esse é meu rio... Cida Moraes, por gente, Carioca invadindo hoje. Dia de céu, azul como o mar. Olha, lembrei de tanta coisa bonita. Lembrei da paz, lembrei do Papa, lembrei de UPP, lembrei de Favela Pacificada. Tem alguma coisa a ver com isso, André, a você hoje, nesse momento? Tem a ver porque nós fizemos aqui o Guia das Favelas, estamos lançando, é inédito. É o primeiro Guia das Favelas do Rio de Janeiro, com dicas de turismo e cultura para toda a população que quiser lá, visitantes, turistas do Brasil e do exterior. Está gerando emprego, inclusive, formais, porque hoje em dia a população das favelas tem essa necessidade de criar esse comércio local. A gente está fomentando o comércio local dessas 11 favelas hoje pacificadas, que com a diminuição do tráfego, precisa realmente desse comércio ser fomentado. E essas pessoas deixam de ser informais, porque o negócio começa a se estabelecer, eles tiram o seu CNPJ, e aí essas pessoas passam a se formalizar no mercado de trabalho. André, vocês informam sobre os restaurantes, sobre os guias que, por exemplo, você quer conhecer a Rocinha, pode ser? A Rocinha, o Vidigal, Santa Marta, Chapéu Mangueira, Manguinho, Mangueira, Complexo do Alemão, você entra aqui no Guia, você vê um pouco de história de cada uma dessas favelas, você fica sabendo quem são os guias turísticos locais moradores, você vê como chegar, e aí você vê os mirantes, você vê onde dançar, para algumas favelas algumas peculiaridades, como é o caso de Manguinhos, por exemplo, que você tem lá a Igreja São Daniel Profeta, que foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, então para cada favela uma peculiaridade. Nesse trabalho que vocês fizeram, qual foi o lugar que mais te surpreendeu? Qual a favela que te mais surpreendeu? Agora, te peguei. É, me pegou, porque realmente, como eu falei agora, pouco, cada favela tem a sua peculiaridade, mas, por exemplo, Manguinhos, que está fora de todo o local, todo o roteiro turístico, nós resolvemos colocar, por quê? Óbvio que tem agora a questão da visita do Papa, lá numa das favelas do Complexo de Manguinhos, mas você vê, por exemplo, uma igreja projetada pelo Oscar Niemeyer, que está tão abandonada, a gente resolveu mexer um pouco com essa situação. Porque ser carioca é ser especial. E conhecer as favelas, eu acho que é um direito seu de conhecer onde as pessoas vivem, que são iguaizinhas a você, carne e osso, e acabou esse negócio de violência, vamos tirar essas crianças da rua, né? É isso daí, principalmente porque a gente sabe se as crianças estão na rua, elas vieram de algum lugar. Infelizmente, como são pessoas pobres, elas vêm normalmente das favelas, e a gente está aqui querendo fazer com que essas favelas possam crescer, e a gente possa equiparar um pouquinho essa questão da distribuição de renda para essa população. Com certeza, e está muito bem feito esse guia. Quem fez o guia? Você? É uma idealização nossa, minha, eu pensei isso daqui a muito tempo, e é uma parceria da Agência de Notícias das Favelas e da Minas de Ideias, com a publicidade, né? Nesse caso, a gente teve uma parceria importantíssima do Governo do Estado, que foi quem deu essa verba de publicidade para que a gente pudesse fazer esse primeiro de outros, porque o guia vai ser semestral. A gente carioca em forma, mostra, e onde é que hoje você pode adquirir esse guia? Hoje pode adquirir nos hotéis, restaurantes, em alguns pontos de distribuições, como também o quiosque da RioTour, que também se tornou parceiro agora do nosso projeto, do nosso guia. Então, todos os quiosques da RioTour, hotéis, rostos e restaurantes. André, você é super simpático, adorei essa ideia, e a gente comprou, a gente carioca comprou a sua ideia. Muito obrigado, e é um prazer estar aqui falando para o pessoal do Gente Carioca. Obrigada, e fiquem com a gente, ó. Dá uma piscadinha aqui para vocês não esquecerem, guia das favelas, é importante você saber. Gente, abram seus olhos, o dia está lindo, e nada como uma música e dança, e um mar, para vocês amenizarem a paz nesse Rio de Janeiro, né, André? Verdade, e muito obrigado por essa oportunidade de divulgar o Guia das Favelas do Gente Carioca. Isso aí. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio, de Tom Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu rio, de Martim, um da Mila, Paulo e um da Viola. Esse é meu rio, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que volta fogo, e pra flor pra mim, que é sagrado carnaval, é festa e fantasia. É importante as pessoas saberem que o Rio também tem um lado bom, que o Rio tem a cultura das favelas, que o Rio tem as favelas crescendo aí com muita gente bacana, muita gente talentosa. A gente precisa divulgar isso. Isso não sou eu que digo, ela é gente carioca, ela tá falando. Tamanha, tamo chegando até vocês. Nem só de o que é ruim vive o Rio. O Rio vive de sol, de luz, de trabalho, de gente honesta. E na favela abriga hoje muitas crianças, muitos adolescentes que saíram da droga, que pararam de servir a essa coisa horrível que é o tráfico de droga, né? Então, gente, vamos se ligar e vamos ajudar. Vamos ajudar, vamos divulgar o que é bom. E gente, carioca faz isso muito bem. Vamos lá, vamos lá. Quero ver. Manda! Manda! Eu me chamo Luque, sou diretamente da Rocinha, do grupo de break com o centro da Rocinha de ABCR. E aí ele me chamou pra gente fazer essa divulgação junto com Guia das Favelas e estamos aí. Estamos aqui na central aqui das favelas, Guia das Favelas, um projeto novo aí que vai bombar, vai alcançar o mundo. E o negócio é break, paz e amizade. Então, eu danço break há um ano, mas eu sou bailarina, já tenho sete anos. E aí eu tô no break. Sou Sabrina, vai. Eu me gesto, danço há quatro anos. Break é muito bom. Tá parando. Delícia! Isso aí tira todos os pensamentos negativos, não é não? Com certeza, pô. Isso aqui já livrou muita gente do caminho errado, pô. Ouve, pagou os três dias. Entendeu? Com certeza isso é um caminho a levar muitos jovens. Isso aí, ó. Gente carioca, na música, na dança, na energia. Pena que eu não sei fazer, né? Mas se não, eu faria.